Um milhão e meio de gemas, um pet procurado aqui dentro do PK-XD. O PK-XD não falou mais sobre este tema, o que é que está acontecendo. Será que essas gemas de fato estarão disponíveis em breve aqui no jogo? Bom, vamos falar sobre isso neste vídeo. Fala galera, eu sou o Brunotts. No vídeo de hoje vamos discutir justamente esse cartaz que a gente recebeu em uma das atualizações anteriores do Natal do PK-XD. O grande procurado, o vilão, o pet guaxini de um milhão e meio de gemas. Bom, antes de começar este vídeo, deixa teu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ativa o sininho e vamos nessa maluco! Muito bem galera, o PK-XD tem vários mistérios no game que ainda não foram revelados. Eu acho que um dos mistérios que nunca foi revelado por completo é sobre aquelas partes da armadura grátis do Ninda, onde a gente conseguiu apenas a luva e os sapatos. Vocês lembram dessa armadura? Quem não lembra, vou colocar aqui pra vocês verem. A luva é exatamente essa que eu estou colocando agora. Os sapatos é exatamente esse daqui. Quando a gente recebeu essas peças da armadura, chegaram através das caixas secretas. Mas só que por muito tempo, faz mais de um ano até, que a gente não conseguiu receber a armadura completa. Nem o PK-XD deu informações de quando as outras partes dessa armadura viriam. Então galera, um fato curioso no vídeo é que além dessa peça completa da armadura, todas as partes da armadura, a gente até hoje não tem informações de quando essa armadura virá por completo. Eu fiz pesquisas aqui com os administradores, fiz várias perguntas e as respostas sempre foram as mesmas. Nem a gente sabe quando essa armadura ficará disponível para todos. Mas a questão agora é outra. Esse cartaz apareceu no PK-XD um pouco antes da atualização de anime. Antes mesmo da atualização de Natal. E muitas pessoas questionaram. Será que alguém vai ganhar um milhão e meio de gemas grátis aqui no PK-XD? Ou será que é apenas uma imagem fictícia, simbólica, para representar aquele pacote que a gente teve do policial? Onde a gente tinha esse outfit e também os outfits de prisioneiros. Bom, eu começo a pensar galera, deixa eu só colocar minha roupinha aqui de volta, agora de policial, né? Para entrar no tema do vídeo. Pensei, pensei por bastante tempo e imaginei que fosse algo realmente simbólico sobre este cartaz para representar aqui os pacotes que chegaram na época para a gente fazer RP. Histórias no PK-XD. Então fazer um conteúdo de historinhas, conteúdo de roleplay. Mas há poucos dias a coisa mudou. Porque, não sei se vocês se recordam, eu mostrei para vocês que existe uma experiência aqui no PK-XD que ela simplesmente continua indisponível para a gente entrar. Uma experiência dentro do PK-XD Builder criada pelo PK-XD Universe. Vamos dar uma olhada aqui todo mundo junto. O PK-XD Universe criou essa experiência do Pet Parkour, que lembra bastante aí com o tema que a gente está entrando neste vídeo, com o Pet Guaxinim. Será que as 1 milhão e meio de gemas estariam envolvidas aqui nessa arena nova? Será que são itens que eles vão gastar dentro da arena que vai dar um total de 1 milhão e meio de gemas? E teremos até minigames com o Pet Guaxinim nessa nova experiência que eles vão liberar em breve em uma próxima atualização? Que ainda não sabemos se virá atualização de Ano Novo Lunar ou se vai ser atualização de Semana de Pets ou Pet Festival, o que seja. Bom galera, isso aqui me deixou ainda mais intrigado. Com mais dúvidas aqui dentro do jogo. O fato confuso também que me deixou na cabeça é que eles colocaram no tempo daquela atualização um NPC do Pet Guaxinim ao lado do coelho. E não sabemos se esse Pet Guaxinim de fato estaria aqui apenas para simbolizar naquele tempo aquela atualização ou se ele simplesmente sumiu do nada, mano. E não temos informações sobre isso. Não sei se vocês também lembram que ao lado do minigame exposto na ilha do PK-XD tínhamos caixas. E aquelas caixas ao que aparentam eram caixas de construções. Caixas que representavam algo que iria ser construído aqui no PK-XD. E como vocês viram anteriormente, a gente tem uma nova experiência sendo construída no PK-XD que em breve vai ser disponível para todos. Assim pelo menos eu espero. Será que agora sim faria sentido essas 1 milhão e meio de gemas nesta nova experiência, nessa nova atualização que pode chegar a qualquer momento? Vamos continuar investigando, mas as coisas começam a encaixar. Ao menos que a equipe do PK-XD nos desse respostas informando. Não se preocupem, os cartazes do Guaxinim eram apenas simbólicos. Eles eram alguma coisa apenas para representar aquela atualização que chegou com os pacotes do policial e também dos ladrões. Eles não falam nada, eles não falaram nada, não deram explicações sobre os cartazes. Ficou tudo ainda polêmico, tudo ainda no ar. Então não podemos descartar ainda essas possibilidades que eu estou te contando aqui neste vídeo. Lembrando que este vídeo aqui é um vídeo de teorias e não posso confirmar para vocês que tudo isso que eu estou falando vai chegar e estar disponível aqui dentro do PK-XD. Vamos fazer um pouco e juntar essas pistas para ver se até o momento que a equipe do PK-XD, os administradores, nos dão alguma informação falando sobre os cartazes do Guaxinim. O tema ficou um pouco polêmico naquela época e simplesmente ficou agora oculto, mano. Ninguém fala mais nada. Mas tem uma coisa que ainda me deixou um pouco mais entregado. Tem uma camisa misteriosa rondando aqui no PK-XD. Uma camisa que pode ser um grande prêmio para os players. Na verdade, um único player pode ser. Não sei se vocês lembram, no ano passado a gente teve um concurso de desenhos aqui no PK-XD. E este concurso de desenhos presenteou 5 pessoas, se não me engano, com gemas grátis. Será que o próximo vencedor do concurso vai receber as 1,5 milhão de gemas grátis aqui no jogo? Bom, agora, meu Deus, eu fiquei realmente confuso. O que você acha? Será que 1,5 milhão de gemas grátis apenas para uma pessoa? Ou será 1,5 milhão de gemas disponível para as pessoas que conseguirem ganhar o próximo concurso de desenho? Onde recebemos novos outfits aqui no PK-XD. Vocês lembram dos outfits? Vou mostrar para vocês agora. Todas essas camisas que tem esse selinho foram camisas de concursos de desenhos aqui no PK-XD. Onde os usuários faziam desenhos e recebiam a premiação da sua peça de roupa, o seu outfit, vir para dentro do jogo. Todas essas com esse selinho. Será que uma única pessoa, ao ganhar o próximo concurso, vai ganhar essas 1,5 milhão de gemas? Galera, faz muito sentido, mas ao mesmo tempo é muita gema para uma só pessoa. Pois nem mesmo eu vi administradores de PK-XD com essa quantidade, meu Deus, muito exorbitante de gemas em suas contas. Já vi administradores contando que tem 100 mil gemas, 150 mil gemas, mas nunca ouvi falar administradores falando que tem 1,5 milhão de gemas de PK-XD. Mas afinal, por que o PK-XD escolheria apenas um pet para ser o representante dessas gemas? O pet Guaxini. O que tem demais aqui com esse pet? Por que ele? Por que apenas esse pet? E não tem outros cartazes com outros pets com aquele número de gemas? Um outro mistério que ainda também não foi revelado. Eles devem ter alguma influência com esse pet. Por que esse pet aqui é tão especial, o pet Guaxini? E vamos olhar aqui na Pet Dex. Ele é raro, lendário ou épico? Vamos conferir. O pet Guaxini está classificado como pets comuns. Por que esse pet seria então esse valor de 1,5 milhão de gemas? Por que eles escolheram, mano? Eu não consigo ainda entender essa classificação que o PK-XD fez com esse pet. Se ele é um pet comum e vale tanto isso, quanto custariam pets raros e épicos? Mas, afinal de contas, será que esse pet aqui vai novamente reaparecer como um símbolo de uma próxima atualização? Agora, tudo complicou a minha mente. Eu tenho um pet aqui que está como Guaxini Nebulosa, onde eu fiz uma mutação. Confira aqui comigo. Eu não sei você, mas eu, por exemplo, garanti vários pets Guaxinis aqui no PK-XD. Porque vai que de uma hora pra outra eles lançam algum desafio que a gente tem que ter esse pet, que vão nos conceder gemas extras aqui no jogo. Só sei que até o meu pet Guaxini agora está com mutação e está muito bem guardado aqui na minha lista de pets. Gostou do meu pet Guaxini Nebulosa? Ficou muito top, né? Então é isso, galera. Deixa teu like nesse vídeo. Se inscreva no canal. Positividade você deixando o like e se inscrevendo pra que a gente possa acompanhar mais informações. Eu vou sondar mais e mais informações sobre essas 1 milhão e meia de gemas. Porque eu preciso, pelo menos, da resposta de um administrador pra que a gente possa confirmar pra vocês se é apenas algo simbólico ou é algo que ainda realmente vai entrar aqui dentro do jogo. Ou se vai ser dividido pra muitos jogadores de PK-XD. Valeu, galera. Até a próxima. E tchau!